Salve! Aqui é o Dobs, tudo certo? Sou jogador de Team FightetX, desafiante em todos os conjuntos do TFT e no vídeo de hoje eu vou trazer aí pra vocês, galera, mais uma partida usando Submundo dessa vez a terceira recompensa salvando o jogo. Confere essa gameplay antes do vídeo, galera, não se esquece, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, beleza? Então é isso, vamos embora pro vídeo! Pra você ter ideia do que isso é o Jomar, beleza? Não, olha isso aqui! O Martel não faz a maioria do jogo, eu só bato ele. Ajoelhe-se diante da luz! Acho que eu errei ali. Cara, eu acho que eu pego o Surishot, velho. Agora eu acho que eu jogo assim, velho. Não, é assim, né? Eu vou perder. O Martel não faz a maioria do jogo. Eu sou bato ele. Tem muita gente de Submundo, né? Eu vou ficar aqui, de boa. Se eu ganhar alguém, é de boa. Eu vou fazer isso parecer fácil. Não sei se eu venho 2G, velho, acho que eu venho, velho. Não sei se eu venho, velho. Eu posso ver se eu venho, velho. Então eu venho. Eu produzi-me. Eu venho de YouTube. Eu venho! 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 é o que é o processo e você ganhar disso né cartaz de luda em e matar um aqui é pago a nossa mãe tem muita peça mais eu tô com quantos acúmulos 6 e fez 12 que fez 6 e aí 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 e hoje não Pô, o cash tá bem fraco, né? Não peguei ele, ainda bem Dois assaltos O cara é por três, no mínimo, né? Ele tá sendo delícia, meio ruim, né? Acho que é melhor segurar o do Eldo que segurar o Lee, inclusive Ah, melhor segurar o Lee do que a Sona Acho que é isso aqui, véi Não tem pra que não pegar isso, porque eu tô de surshot E aí eu vou usar a cena pra sempre Eu vou rolar, tá aqui, não tem nada melhor Daí eu desço isso E aquela minha cena, né? Isso aqui Isso É isso pra pegar, né? Óbvio, mas Essa bem não é boa Verdolina Cara Vamos ver Essa loss aqui me deixa no spot de tirar o submundo Quatro no próximo round, né? Nossa, velho, aqui acho que eu não mato nenhuma peça Se eu matasse o GP no dano em área Matamos? Meu Deus, velho Vou matar ele Acho que eu tiro o 4 submundo Vou pra 3 E dou o cash out 40 de vida já tá muito baixo Esse aqui Acabia a roll, né? Que eu não roletei Eu não vou ganhar disso Deixa eu perder por um aqui, paga Aceito Agora Vamos lá Pistola Ziks Guinsoo Atenção E o que mais? Deixa eu tirar dessa porqueira, né? Acho que eu vou level 8 no 4 ou 2 Aqui, na real Eu só poderia ir 8 no 4 ou 2 Se eu ganhasse esse Puta que pariu Não vamos mais Para esconder Cara, e aí? Não, pô Eu tampo um aqui, velho É que eu não queria perder jeito nenhum, velho Tá aliado Tá aliado Fica desse lado mesmo Porra, mano Mano, esse tapete aqui foi foda, cara Tá clean, tá clean Cara, isso aí É o que o jogo não é handle, cara Todo dia eu falo isso O jogo não é handle, cara Eu posso ver perfeitamente Ok Pousa obra De novo Facilitar com você Cara, muito errado Cara, muito errado, né? Casamira Acho que dá para jogar esse round assim, velho Vou tomar tapete, né? Cara, essa espada está aqui, não tá? Ah, eles tinham malpite para descer Não vai mudar nada também Cara, eu quero ir 9 Mas primeiro eu preciso pensar umas coisas Isso aqui é insano Bebel, vai Essa Bebel só entra se eu poupar outra coisa É que, tipo assim Não adianta eu nicar essa mira com front 1, tá ligado? Eu só queria nicar Para dar level Não adianta eu nicar agora Acho que eu tenho que esperar o Hugo de voltar um pouco Nesse lado, acho que não era nem para ter relatado Mas pelo menos tinha o Zeke E do dia P, insano Só não foi melhor porque eu botei a espada no Aphelios, né? Mas aceito Pega o Urgot e pega o Fiddle, vai Acho que eu tanko uma, velho Eu queria tirar esse Ramos também Ah, agora não é Tirou ele não Esse aqui foi bom, velho Muita cura na build Eco 2 Jana de dano, velho Jana de dano Acho que não rola não Só no 9 Tô sempre pronto, velho Nossa, meu eco jogando, pô Até 10 de novo Dá-lhe, caralho Vamos Cara É o seguinte, velho Nikkei o eco Tô 9 Aguri, aguri, cara Pô roleta ainda Vamos nicar essa porra, mano Meus avisos acabaram Tô vendo tudo aqui, ó É o seguinte, velho Digao É o seguinte, velho Que Ei Afside Tô vendo É o seguinte né Te Tô vendo 스�ere o que era melhor de calendário por importante é esse trick e não precisa de calendário para ganhar esse jogo só precisa nove de ser uma peça mais e achar as lendárias no dedo a gente de gols eu tô nove daqui a três ronde e aqui vai a moral da história não é bom o cara mesmo opções são o item profilo certo é morelo é morelo fido aqui ó E aí e daí eu posso fazer eliminar no félio só aí tem Zed eu acho que é o whatever é só faça porra e aí e aí e aí É isso aqui, velho. Tem alguém indo para o boneco 3? Tem o Copico. 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 agora é 10 será que eu quero recuar esse menino é só na presa e a deixa essa vida tomava aí a boa eu usei de pulo errado e não só pulou errado como mamou quiser se eliminar uma bosta e qual a chance do velcos não ser melhor é uma útil velcos nunca é do cara é melhor que o outro do velho do a sol que eu não preciso de dano e isso aqui é melhor eu agir agir mulher quer curar melhor eu tô pra frente eu possionei bem para esse cara vai o gosto tá pegando aqui e aí a leve o dia eu vou dizer que foi Tem que discordar a clubista Porra, pior que o Copic tem muita vida pra bater MF3, velho O fato de eu não ter enfrentado ele Ele ter estricado, bagunçou Ele tem free roll também, né? Ai, cara, não olhei nada pra um soca, velho Só olhei pro outro Suave Seja uma boa, né? Esse Devil Hill tá insano, velho Salvou muito mesmo Lembre de tanto dano, eu já tenho 4 certeiros E tenho força cooperativa G.S. Fido Pistola Fido Se é pistola Fido, eu já tenho SS de dano Não vamos mais nos esconder Caralho, roll compra, roll compra Roll compra, roll compra Gostei Arde tudo Essa cena Ah, o G.S. fará uma 3 conta aí pra mim, G.S. Ele tá morto, velho Se ele não tivesse me... Não me enfrentado Com medo de ele rolar até e bater Vai, Rita, tá? Vai, Rita, tá? Ele ficou muito na ponta Aceitei, ele aceitou que ele precisava, né? Assiona Beleza Puto um round O Leto aqui, o Leto Não tem necessidade de esperar o carrocão Se ela bater aqui e matar, ela vira aqui, velho Não tem necessidade de esperar o carrocão Não virou ainda Virou Virou Vigil Link Gamer Submundo Gap 4 itens Não tem necessidade de esperar o carrocão Não tem necessidade de esperar o carrocão Ou vá, vamos lá E assim, como, que o carrocão É... Que o carrocão Tem necessidade de ter o carrocão A casa É... É... É...